Olá, meu povo que está ligado na TV Correio da Paraíba! Neste mês de janeiro, o Papo de Fogão vai ser exibido num quadro do programa Verão da Correio, todos os sábados a partir das 13 horas. E essa semana estaremos com o chefe Eduardo Bezerra, do Lovina Bar e Restaurante, fazendo uma muqueca de peixe camarão para você não passar muito tempo na cozinha. Se ligue! Em janeiro o papo vai ser no Verão da Correio, sábado, 13 horas. Tchau!